Mas, por exemplo, se você está em menopausa e está querendo aliviar os sintomas de fogacho, você ter essa elevação hormonal é um ponto favorável. Então, não só as folhas de amora, que são muito faladas, mas se você misturar com o hibisco, você pode ter um excelente benefício. Então, tem que ter atenção sim, mas ele não tem capacidade de ser um preventivo para não gravidez. Então, ele não é um contraceptivo, ele não vai impedir alguém de engravidar. Ele só tem que ser usado com cautela em quem já está em gestação, pois você pode gerar um desequilíbrio que vai desbalancear a relação de progesterona com estradiol, estrona e estrogênios, de forma geral, e isso pode comprometer a formação do endométrio, que com isso você pode deixar o ambiente para o feto diferente do perfeito, tá bom? Mas isso em doses bem elevadas. Que maravilha! Deixa eu tomar uma aguinha aqui também, senão vai... E aí E aí E aí